E agora meus amigos guerreiros de Aço do Giro estão aqui para contar como é que se deu essa história. Boa noite, Tendente Carneiro. Como é que se deu tudo? Boa noite, Branquinho. Boa noite a todos os telespectadores. A equipe de Giro estava em patrulhamento pelo setor Vila Brasília, quando se deparou com um indivíduo em atitude suspeita. Esse indivíduo estava com volume na cintura. No momento que a equipe deu voz de abordagem para esse indivíduo, ele primeiramente evadiu para o interior de uma casa e quando a equipe foi em acompanhamento atrás desse indivíduo e ele se encontrava encurralado, ele disparou contra a equipe. Efetou disparos contra a equipe que, revidando essa injusta vigressão, disparou também contra esse indivíduo, atingindo. No momento ele foi socorrido, contudo veio a óbito após atendimento médico. E quem era esse indivíduo? Esse indivíduo, conforme repassado por moradores da região, é um indivíduo vinculado à facção criminosa que, envolvido com tráfico de drogas, com diversas passagens por tráfico, por roubo, por lesão corporal. É um indivíduo de alta periculosidade, conhecido na região por fazer serviço, inclusive homicídios, a serviço dessa facção. É complicado, né? E esses dias para trás teve uma mesma ocorrência parecida como essa aí de um outro indivíduo que estava tocando o terror ali na Vila Brasília. Parabéns pelo trabalho, eu sei que o trabalho de vocês é essencial, principalmente pela mobilidade e pela coragem que o pessoal do Giro tem. Tenente Carneiro, agradeça aí e estenda os nossos agradecimentos a toda a equipe. Muito obrigado, Branquinho. E em nome do Giro, nós estamos à disposição da população, solicitamos também que a população nos apoie, nos ajude. Nós temos o nosso disco de denúncia que está à disposição de todos os da população. Fala o número, de cabeça. É o 981-190-4914, repetindo, 981-90-4914. Diz que denúncia do Giro para toda a população que quiser denunciar qualquer crime ou situação que esteja ocorrendo na sua vizinhança, no seu bairro. Está anotado o recado. Obrigado, meu amigo. Sempre alerta. Valeu! E aí E aí E aí E aí